Fala galera, beleza? Aqui é o Calvão de novo. Esse aqui é o quarto episódio da série de Watch Dogs Legion. Cara, nesse episódio a gente teve que fazer algumas coisas legais, como ir atrás desse cital de Bagley, por exemplo, e invadir a Scotland Yard pra ir atrás de provas. Cara, realmente, o jogo vai ficando mais difícil a cada momento, sabe? Você vai trocando de personagem e as missões vão ficando mais difíceis, tem uns puzzles interessantes também pra resolver, então assim, cara, tá muito legal. Eu quero que você aproveite bastante esse momento e curte aí a gameplay que vem a seguir. Valeu! Aí sim! Rolou. Tá lá embaixo, né? Vamos descer. Interagir. Vamos lá. Reunião. Bom, tá lá embaixo, equipe. É bom ver a casa segura de novo. A única maneira de manter a Londrina do caindo de uma opressão total, é por construir a resistência. Nós precisamos recrutar, treinar e construir nosso arsenal. As pessoas estão se sentindo para se levantar e levar sua cidade. Nós precisamos mostrar que DedSec estão lutando com eles. Tudo bem e bom, mas é os poderes que precisam ser levados. Eu acho que Albion está se tornando um profissão. Os cunhos estão tratando Londres como uma deslizante takeover. Tô gostando do game, meu mano. Eu só vou diminuir um pouco a qualidade, que eu acho que está agarrando um pouquinho, algumas horas que está dirigindo. Reflexo. Eu acho que é esse Ray Tracing. Ray Tracing deixa bonito, deixa... É, não muda muito as sombras. Melhorou um pouquinho. Estava um pouco pesado. Será que dá para a gente comprar alguma roupinha aqui? Quanto a gente tem? Tem 3.000 já? Ah, bastante coisa, mas não vou gastar com esse cara não. O que é isso aqui para a gente? A caixinha? Relíquia. É feio. Ó, já tem uma galera aqui ó, tem aquele cara ali, tem esse aqui que a gente estava usando. Encontra a origem do sinal no local do ataque de Toa, né? É lá. Bom. Por aqui. Eu preciso de um carro. Tem uns carros ali ó. Que carro doido é esse? É automático. Olha esse carro. Elétrico. Elec. Esse carro vira bem esse carro. O que é isso aqui? Eu enfarei ele lá. Ele miste ele. Ele é muito caro. Ele tá muito caro. Ah, eleque. Olha o freio. F***ing spooky, não é? Isso é onde todas essas pessoas acharam. Isso é a área de segurança. Esse lugar deveria estar em repaixão, não é? Ah, algumas coisas aqui. Pode estar com algo ali. O que eu estou procurando? Qualquer tipo de dispositivo ou componente que ainda possa emitir o sinal. Parece que vem de dentro do rubble. Estamos dentro da Albion praticamente de novo. Só vamos dando a volta. Ei, escuta! Calmont Ferigi feito uma pessoa de Fórmula 1. Caraca. Ah, tem que invadir ali. Não dou uma olhada nessa câmera aqui. Por aqui não tem ninguém. Ih, ele não filma o cara. Que irado. Por que que a gente vai entrar, isso? Acho que dá para entrar por aqui. Já deu. A gente tem que ir ali embaixo. O que é isso? Perna de robô aranha danificada. Peguei. Vou chamar aranha. Tem um cara ali. Acesse os dados de vigilância. Acesse os dados de vigilância. Pô, será que os caras ouviram? 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 Pô, achei que essa arma não fizesse barulho. Achei que essa arma não fizesse barulho. Puts. Perfeito. Tem mais de relays de data. Eu estou esperando ele. Eu espero que você esteja pronto. Você não vai escapar. Veja isso. Não se esqueça de escutar. Achei. Sai, maluco. Achei. 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 Oh, não. Eu tenho que fazer stealth. Eu não sabia que aquela arma dava... Fazia barulho e atrair os caras. Você está pronto. Você está pronto. Você está pronto. O que é isso? Isso é isso. O sinal está vindo desse fragmento de Spiderbot. Mas ainda não indicações de quem ela pertence. Achei. O que é isso? Aqui? E nesse estado mangelado? Difícil para dizer. Mas com uma reconstrução de AR. Podemos ver o que aconteceu com ela. E se relaciona com o ataque. Achei. 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 E tem um cara aqui. Putz, eu podia ter vindo com outro cara, né? Porque é uma obra O outro cara Teria dado rolado, né? Não com esse cara aqui Acho que ia rolar mais fácil Não tem um negócio aqui Perfect, dois mais data relays para ir Medias Shite não e aí joão sentiu buenas noches manito o forte está diferente e aí e aí e eu vou aqui no hot dogs eu vou colocar por trás aí a neutraliza boa isso E mais aqui em baixo Neutralizar esse cara Toma também Tem outro ali ó Pegar Emissão O Dragon Valeu maninho, obrigado pelo carinho Beleza Beleza O 3SK O da volt Eu pensei que isso foi fácil antes Muito bom, DedSec Aí O 3SK O 3SK Já peguei ele na parede Só falta mais um É ali em cima Será que se a gente for com essa aranha aqui Vamos dar uma olhada ali pelo menos Eu acho que a outra parada é aqui Ali atrás É ali É ali ali Tá Por aqui não tem ninguém Só tem aquele cara lá Tá bom, vamo Vamos lá Vai dormir já amanhã Vai dormir já amanhã do primeiro hack era uma aranha não era um drone desse ct-o-s-a-r data reconstruction in progress o cara me viu o cara me viu o cara o cara olha alizante o cara o cara isso é o grande é Esta é uma entrega para o Reuma Forcam Cormacan, Kelly é apenas um empreendedor. Oh, porra, uma mulher chamada Atwith? Eu acredito que ela é parte do Zero Day. Bem, não apenas se sentem lá, continuem olhando. Estou olhando, mano. Ei, escuta! Ei, escuta! Oh, Dragon, valeu, maninho. Obrigado aí pelo apoio. Por falar o nome de cada um aí. Por ter dado sub, estar acompanhando a gente aqui, por todo o carinho. Obrigado mesmo, maninho. Posso ter certeza que a gente vai estar sempre aqui para te divertir, todo mundo se divertir junto. Ter bons momentos, beleza? Bom descanso aí, cara. Valeu mesmo pelo apoio. Tamo junto. Bom descanso. Tchau. 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 Hum. Hum. Fugir. Um cara ali? Uma guarda ali em cima. Não vou simplesmente pegar aqui de bom Vamos voltar, por onde a gente veio A melhor maneira de saber é investigar o New Scotland Yard Seu parceiro de um parceiro de um parceiro Não é assim um carro vira de lado, é isso? É difícil resistir a pressão de trás de barras Vai ser um tempo antes de eles estarem disponíveis Pro tip, por exemplo, por que não recrutar um barrister para a equipe? Eu quero dizer, ninguém exatamente gosta de um barrister Mas eles têm sua função Eles deveriam ser capaz de curtir o tempo de operadores em prisão Pô, não posso pegar o carro da polícia Tem que ser de táxi mesmo Pronto Só vamos embora Procure provas na New Scotland Yard Tá Vamos lá É ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ficar só neste Brooklyn Certo Que mesmo Self-drive AI Isso se espika PRestät microwave Ou eu também O que que eu pensava escrever? liberário Nãoouvra Espero clara O que você viu lá, mano? E o serviço de polícia. Mas não se preocupe, se você não está feliz com o seu esquadro privado, faça o seu negócio através da rua. Pô, estou achando o gráfico meio esquisito, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pô, está padronizado aqui. Não se preocupe, a única diferença agora é a uniforme, as armas de ataque e o fato que eles estão motivados por profissões públicas. Agora, qualquer recorde ou informação sobre o Spider-Bot estará mais longe. Não se preocupe. Tchau, tchau! Pai, dá-me acercer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, caí Ai, caraca, não me viu Clear! No beyond, nothing here Nothing to report Checking elsewhere All good I'll try somewhere else Nothing to report Checking elsewhere This will do this sec You thinking what I'm thinking Bagley? According to the serial numbers This matches the piece of Spiderbot from the Tone Bombing site Must be a way to ID the last user Navigate the Spiderbot from out of that room I'll need a direct connection In order to learn more from our bisected friend I've got this O que ele vai conseguir entrar aqui atrás? Caraca O que é isso? Não está todo mundo aqui O que é isso? Não está todo mundo aqui O que é que veio? Uia, que maneiro E aí, galerinha Estamos aqui jogando aqui um Watch Dogs Legion Daquele jeito Sofrendo Que ele jogou Um jogo hard De ficar hackeando as coisas E aí, Thammy Mendes E aí, Thammy Mendes Obrigado pelo follow Seja muito bem-vinda Pequena Paulinha Pequena Paulinha Pequena Paulinha não é a namorada do mamute? Valeu pelo follow Pequena Paulinha Seja muito bem-vinda também Pô, legal, cara, que você veio pra cá com a galera. Como é que vocês me acharam aí? Ah, que legal. Pô, mano, eu amo o Mamute. Meu amigo de muitos e muitos anos. Da época do colégio. Manda um beijo pra ele aí, se estiver por perto dele. Pô, Johnny agora é sub do canal, mano. Caraca, que irado. Valeu, Johnny, pelo sub, maninho. Pô, você já era praticamente um sub, né, mano? Já, pô, desde aqui do início, mano, com a gente. Aí sim. Obrigadão, mano, pelo sub, cara. Seja muito bem-vindo ao Clamon. Agora você pode ter acesso lá no nosso Discord, lá nas nossas salas. Você tá usando o Discord com a gente? Acho que não tá lá, né? Pô, tá maneiro demais o nosso Discord, cara. Passei o final de semana configurando. Botando um monte de coisa divertida. Olha lá, a galera se amarrou. Inclusive eu. Passei o final de semana brincando no Discord. Mano, eu quero entrar naquela sala ali. Como é que a gente já tá naquela sala? Ah, tem uma porta ali fora. Vamos pra ele por fora. Ué. Ué. Como é que entra ali? O maluco nem sabe o que tá acontecendo. Acesso não autorizado. Valeu, pequena Paulinha. Boa noite pra você também. Apareça aí mais vezes. Caraca, mano. Como é que entra ali? Nervoso. Não. Sua câmera ali não pegou. Ups. Terrou. Agora deu ruim. Agora deu ruim pra nós. Fica quieto aí, maluco. Conta não. Maroco. Sujou. O maluco tá ali, ó. Só me caçando. Tô vendo vazio. Ih. Aquela porta ali. A gente não sabe onde é que entra. Será que é por cima? Quer que descer uma escada? Pode ser, né? Faltam quatro subs aí sim. Já, já a gente chega. Já, já a gente bate os quatro subs. Pô, fico bolado aqui. Tipo, ainda bem que o Amazon Prime chegou pra dar uma quebrada, porque... Ih, ó. Porque, pô, o sub lá fora são cinco dólares. Aí, aqui no Brasil, são vinte e tantos reais. Aquela câmera ali a gente não consegue acessar, né? Ixi, tem uns caras ali. Porra, porra, onde é que a gente entra naquela sala, mano? Não tem... Não tem por onde? Pois é, Lucas. Isso aqui. É de brincadeira. Olha. O cara tá ali preso. O cara tá ali preso. O cara tá ali preso. Isso. Pois é. É bem mais baratinho. Bem mais baratinho. Ah, acho que eu vou fazer isso. A gente tem que ir pra onde, mano? Você pula, aranha? Pula. Tá mal, hein? Olha. Olha, uma máscara. Tá. Pra onde será que a gente tem que ir? Não. Tá mal. Tinha que abrir uma porta, né, pra esse cara passar. Tira uma baranha da sala de segura. Não era uma baranha da sala de segura. não é nada work at all. Vamos lá. Onde é que sai daqui? Pelo amor de deus. Sobe. Essa aranha está muito fedorenta, mano. É aqui? Será? Hum... Pode ser, hein? Precisa tampa aí, né? Hum... Ah, é ali. Caraca! E finalmente... Achei a saída. E aqui? É. Tá muito capenga. Vamos. Pula. Ui. Quase que não consegue. Para cá. Caraca! Caraca! Olha tudo isso. Você tem que correr o seu caminho para chegar na próxima abertura. Lá vai lá. Outro lugar também. Obstáculo, tem que achar. Vamos lá. Vamos aqui. Passou. Vamos lá. Tchau, tchau. Pra cá... Caraca, labirinto esse negócio, mano... Ué, a gente tá ali embaixo. Tá, por ali. Dá um salto na... Quase. Nói... Isso... Aê! Peguei. Robô-Aranha danificado. Número de série deste Robô-Aranha foi registrado pela Polícia Metropolitana de Londres. Tá bom. Tá bom. Ajuda a área. Tá bom, fugindo. Tá bom. Tá bom. Ah! Deu mói. E você é bem-vindo por não te matarem. Ui! Caraca... Como é que a gente vai sair daqui, mano? Pra ali. Escalar. Pra onde será? Ali, ó. O maluco é do Leparco. O Fragmento Spiderbot que você encontrou tem um modelo de GPS satélite baseado que regularmente empurra a sua localização em uma estaciona específica. Esse maluco vai mais profundo e mais profundo, não é? Aí sim, meu parceiro. Ai! Só vamos. Olha eu pegando a mão errada de novo. A mão do Brasileiro. Tá bonito o game mesmo. Passei? Era pra lá. E pra lá,im do R1 chegar. Não! Max, um pouco de ajuda aqui. Como eu consigo entrar? Eu estou detectando um rede de segurança guardando um espaço under esse bairro. Se você puder passar para isso, talvez você possa olhar para dentro. A história de GPS do Spider-Bot que recorrega regularmente pings essas coordenadas. Nossos misteriosos para os reales bomberos devem ter vindo a essa maravilhosa localização por várias vezes. É definitivamente fora do caminho. Um lugar perfeito para fazer alguma coisa fora do livro. Ou para descrever um corpo para os Thames. Vamos investigar isso aqui? Indo para a unidade de Albion, um canetão ser transportado para o presídio. arma exclusiva. Dardos. Investiga a ação terrestre. Onde é que é essa parada? Do outro lado ali? O que é que é essa parada? Não, não. Estou entendendo. acho que é aqui em baixo destruir uma caixa de circuito fechado de extravaró dispositivos conectados mas pode alertar os guardas entendi é ali que a gente precisa tem alguma coisa ali em cima também explodiu explodiu só vamos vamos resolvido tinha que clicar o 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